Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é teu Eu sei que todas as noites tu és pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Vem comigo Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei Aqui pensando em estar sozinho sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo Se eu merecer me daria Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Livrando o meu coração do que não é teu Eu sei que todas as noites tu és pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu As vozes bem alto Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é teu E eu sei que todas as noites tu és pra acalmar a minha mente E pondo no meu corpo levanta a sua voz e canta Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é teu E eu sei que todas as noites tu és pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que tu és pra acalmar a minha mente Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que mesmo Eu sei que toda a noite eu sou teu Aleluia! Música Música